A presidência solicita que os deputados Enes, Cândido, deputado Adriano e o querido deputado Celinho possam colocar o dedão aí. Para registrar a presença sua. Eu tenho que ir lá para colocar o dedão? O pessoal ajuda a gente. Tirou o meu dedão daqui. Pois é. Nós fizemos questão também, fazemos questão de registrar aqui, chamamos para terça na parte da tarde até uma sugestão do deputado Enes Cândido, em relação ao deslocamento também para cá, e alegria de tê-los. Nós fomos representar no Espírito Santo. Eu só vou terminar aqui a leitura dessa parte formal. E nós gostaríamos que vocês também pudessem preparar aí também uma fala para que nós pudéssemos trabalhar. A presidência solicita que os deputados, então, façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registrar a presença, posicione a digital leitor, observando se a presença foi computada. Essas quatro presenças aqui. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos colocar aqui em votação os requerimentos até agora acordados e, claro, tão logo a gente possa aprová-los, os requerimentos até de forma oral que vierem também das suas reflexões, que possam ser apreciados aqui e por nós, consensuados. Vou passar a presidência para o deputado Celim, para que possa promover a leitura e a aprovação dos requerimentos. Requerimento 7.108, 2024. Excelentíssimo presidente da CIP Rio Doce. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas a CIP Rio Doce do Espírito Santo as notas taquigráficas da primeira reunião regional desta comissão que teve por finalidade eleger o coordenador regional e o coordenador regional adjunto para conhecimento. Sala de comissões, 5 de dezembro de 2023, deputado Leleco Pimentel. Requerimento 7.121, 2024. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 122, letra 3 do Regimento Interno, seja realizado debate público sobre os impactos sobre toda a bacia do Rio Doce e advindos do crime continuado cometido pelas mineradoras Sarmarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton, Brasil Limitada. O presente requerimento se justifica em razão do fato de mesmo após mais de oito anos do crime ambiental que ceifou vidas e feriu de morte a bacia do Rio Doce, ainda vivenciarmos um processo de reparação incipiente e muito aquém das condições materiais e institucionais de garantia dessas reparações. Cumpre a CIP Rio Doce, enquanto instrumento interestadual de estudo, composto por membros da Assembleia Legislativa dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, promover um amplo debate com a sociedade e com as instituições competentes, como um todo para viabilizar propostas e promover encaminhamentos com vista a garantir dignidade a todo o povo que sofreu e sofre com os impactos desse crime continuado. Autor, deputado Leleco Pimentel. Também de autoria do deputado Leleco Pimentel, requer seja realizado audiência pública para debater as consequências dos resultados dos relatórios AECOM nº 58 e 59, perito do juízo da 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, na Ação Civil Pública Processo 10-0041-291-2020-4.01-38-00, da Nota Técnica do Ministério da Saúde nº 21-2023, da DSASET-SVSAMS, e o pleito da Carta Manifesto sobre a chamada resultado dos estudos acerca da contaminação de alimentos da bacia do Rio Doce, assinada por inúmeras entidades e movimentos e encaminhada no nosso gabinete pelo Fórum Permanente da Defesa do Rio Doce. Autor, deputado Leleco Pimentel. Requerimento nº 7.172, nos termos, seja formulado o voto de congratulação com o Comitato Digli Italiano, residente de Belo Horizonte, pelos 150 anos de imigração italiana no Brasil, comemorado no dia 21 de fevereiro de 2024. Esta data foi instituída pela Lei nº 11.678, 2008, em homenagem à memória da chegada da expedição de Pietro em 1874, na cidade de Vitória, Espírito Santo, que trouxe ao Brasil 388 camponeses, migrantes e venetos no navio La Sofia. Esta expedição é considerada um marco de imigração italiana e a primeira migração em massa desta nacionalidade para o Brasil. Pietro, em função de dívidas e motivações políticas, adquiriu propriedade em Santa Cruz, Aracruz, chamada Fazenda das Palmas. Pediu, então, autorização ao governo brasileiro para trazer imigrantes para esta propriedade. No ano seguinte, províncias do sul-americano, sul-brasileiro, passaram a receber navios com centenas de imigrantes da Itália. Em todo o Brasil, a comunidade italiana se movimenta para marcar esta histórica data. Em Minas Gerais, o Comitê Minas Gerais, através do Comissão de Cultura e o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Museu Mineiro, realizam o recital comemorativo dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, com a apresentação de um concerto de harpa, soprano e gravo, no dia 22 de fevereiro de 2024, às 19h30, no Museu Mineiro, em Belo Horizonte. Esta casa legislativa parabeniza a comunidade italiana em nosso estado de Minas Gerais, reconhece sua contribuição para a nossa história social, econômica, ambiental e cultural. O diploma referente a esta manifestação será entregue em audiência convidados, convocada para esta finalidade. É que ainda seja dada ciência nesta manifestação ao Comitato de Glittaliano de Belo Horizonte, na Rua Goitacás, 14, sala 508, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Autor, deputado Leleco Pimentel. Também de autoria do deputado Leleco Pimentel, requer que seja realizada a audiência de convidados para debater os 150 anos da imigração italiana no Brasil, celebrada no dia 21 de fevereiro de 2024. Esta data foi instituída pela Lei 11.678 em homenagem à memória chegada da Expedição Pietro Tabacho em 1874, na cidade de Vitória, Espírito Santo, que trouxe no Brasil 388 camponeses migrantes trintinos e venetos do navio La Sofia. Nesta oportunidade irá proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Comitês MG. de Minas Gerais, Brasília. Sala de Comissões, deputado Leleco Pimentel. Em votação aos requerimentos, os deputados que eu aprovo os requerimentos permaneçam como se encontra. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel. Deputado Celinho, ex-presidente desta CIP, e que por hora nós entramos no segundo ano com uma grande provocação. Onde é que fica o papel dos deputados e desta CIP no contexto da repactuação do Rio Doce? Uma vez que tomamos notícia de que valores desta repactuação que tem o Conselho Nacional de Justiça, o Governo Federal, e também o envolvimento dos estados de Minas e do Espírito Santo, se a nossa função também está ligada à fiscalização e também à elaboração de leis. Uma vez que esta CIP é o instrumento para que a gente tenha uma ação direta nesta relação da repactuação, deputado Enes, deputado Adriano, deputado Celinho, nós estamos aqui nesta primeira reunião apresentando, além do plano de trabalho, este debate público agora aprovado que tratará de temas importantes como os que vou citar. Foram parte também do plano de trabalho realizado na última reunião do ano com a presença da deputada Janete, que é a presidente desta CIP, onde nós apontamos também o trabalho das reuniões ordinárias da CIP, Rio Doce, por isso levamos em consideração o pedido do deputado Enes para que pudesse se adequar. Reuniões ordinárias da CIP, que é o pleno, que é com a periodicidade bimestral, então o compromisso dos dez deputados do Espírito Santo com os dez da Assembleia Legislativa, que nós também modificamos o nosso regimento para que os deputados não tenham aqui distinção entre titulares e suplentes, dando condição de que a gente coloque a CIP, como é o caso de hoje. Nós estamos aqui entre os titulares, e olha que interessante, deputados da base e também deputados que hoje estão na oposição ao governo do Zema, mas que estão aqui por uma razão, a razão de nós retomarmos a vida da regeneração, da repactuação, mas da reparação integral às vidas, sejam os pescadores aqui presentes, sejam os atingidos, sejam os comerciantes, sejam as cidades, e em especial as duas cidades banhadas diretamente pelo Rio Doce em Minas Gerais, que foram mais afetadas, Barra Longa aqui quase na cabeceira, e Governador Valadares, que teve transposição das águas do Rio Corrente para poder abastecer a cidade, e agora passa pela situação da privatização da água, recentemente ocorrida em Governador Valadares, por este motivo até uma provocação de que a gente possa se comprometer com os deputados que também atuam na região, aqui o deputado Celinho, especial, deputado Enes, da gente se fazer presente na cidade de Valadares o mais próximo possível, sabedores de que há, inclusive, uma iniciativa do governo federal da instalação da casa da repactuação do Rio Doce em Valadares. Parece-me que há uma conversa já bem adiantada com a Caixa Econômica Federal, que cederia o espaço para que os projetos e outras questões fossem ali discutidas. É direito desta Assembleia e dos deputados que compõem essa CIP saber qual é o plano de trabalho e do que se trata. Assim como sabemos dos valores que, num primeiro momento, foram estimados acima dos 100 bilhões de reais, mas que foram recentemente anunciados, que estão na casa de 43, 44 bilhões de reais os termos da reparação. também trouxemos o tema da audiência pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo com o tema da repactuação Acordo de Mariana para o mês de abril apontada. Além das visitas técnicas a barragens, nós temos já um relatório consubstanciado com a subrelatoria da Comissão Externa de Mariana e Brumadinho da Câmara Federal, que fiz parte, junto com o deputado federal, Padre João, de visitas às barragens que estão no leito, na cava, neste que é o leito do Rio Doce, que nós chamamos de bacia do Rio Doce. Nós estamos provocando aqui também que seja provocado pelos deputados visitas a essas barragens, sobretudo aquelas que estão em nível de preocupação, em nível 1, chamando a atenção para a metodologia da Agência Nacional de Mineração, do nosso ICMBio, do trabalho também da FEAM e dos órgãos de Estado. A reunião conjunta da CIP Rio Doce e o Fórum Permanente de Prefeitos da Bacia do Rio Doce, que nos foi solicitada. A reunião com os deputados federais, membros da Comissão Externa destinada a fiscalizar os rompimentos das barragens, em especial esta que já citei, a Sex Mabru, que é a Comissão Externa Mariana e Brumadinho, além das reuniões com os governadores de Minas e do Espírito Santo. Podemos pensar que esta comissão também aprova um requerimento solicitando uma reunião desta CIP em conjunto com o governador Zema e com o governador Casa Grande do Espírito Santo para que a gente possa afinar a final este que é também o objetivo desta comissão. além da reunião com os Ministérios do Meio Ambiente, Instituto Estadual de Floresta, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, reunião com o Comitê de Bacia, os comitês. Então, tudo que estou tratando aqui também será oportunamente colocado para a metodologia deste debate público, que ele, pela Assembleia Legislativa, ele acontece um dia inteiro com mesas estabelecidas, com convidados, podendo ser debatida a cada mesa com os convidados acertados aqui entre os pares e deputados, para que a gente possa, ao final, trazer também elementos para o funcionamento da CIP. Lembrando que nosso papel, pelo menos eleitos para este plano, é até dezembro deste ano, por isso nós combinamos a alternância entre Espírito Santo e Minas, e que nós também chamaríamos este debate público, ficando a encargo da CIP do Espírito Santo, sob a presidência da deputada Janete, um último evento no final do ano e uma reunião com o Ministério da Educação. Lembrando que parte desse recurso da repactuação são exatamente, vou até colocar aqui para que os deputados possam acompanhar, são exatamente estes. Eu quero trazer uma contribuição também para esta mesa de abertura, teríamos uma proposta de quatro mesas, eu estou fazendo isso aqui para que subsidie também a fala dos deputados, uma mesa tratando com as famílias atingidas, pescadores, agricultores, agricultoras, familiares, outra mesa com as assistências técnicas estabelecidas em todo o percurso dos quase 850 quilômetros de extensão da foz, da nascente mais distante até a foz do Rio Doce, uma mesa três que poderia também, e nós vamos ter uma reunião específica, para pensar a repactuação, os valores, trazendo o governo federal, os governos dos estados de Minas e do Espírito Santo, o Ministério Público Federal, a AGU, além dos comitês de bacia. E uma mesa quatro que nós estamos aqui na esperança de poder desenvolver contribuições trazidas pelo deputado Celinho, inclusive o debate sobre a criação da universidade pública da bacia do Rio Doce que pudesse contemplar uma medida de recompensa, de compensação e repactuação na regeneração durante os próximos anos, eu poderia dizer pelos próximos centenas de anos. Nós queremos uma questão que seja debatida amplamente e que a universidade cumpra este papel, claro, que nós vamos também acatando as demais contribuições. Neste momento, no entanto, eu pediria aos deputados que permanecessem de pé para que nós pudéssemos, neste relatório de mais de 600 páginas, que é da AICOM, que é uma manifestação conjunta do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, acerca dos dados de monitoramento da Ictiofauna da área ambiental, por São Capixaba do Rio Doce e região costeira da Marinha adjacente, atingida pelo rompimento da barragem de Fundão de propriedade da mineradora Samarco Mineração, e também que traz gravíssimos, por que não dizer, de criminosos ainda, de atos criminosos que permanecem a contaminar toda a bacia. pediria aos deputados ficassem de pé como um gesto de acolhimento do relatório que será enviado também à presidência da CIP. Registra-se que os deputados presentes nesta primeira reunião recebem e, de pronto, trazem o tema do relatório número 58 do perito do juiz da Quarta Vara Federal, que recebeu também a visita desta CIP no final do ano para que a gente possa tratar desse tema durante as reuniões, os debates, seminários, audiências públicas. Agora a gente vai também conceder a palavra aos deputados que queiram. Boa tarde, deputado. Nosso representante aqui de Minas Gerais, nomeado por nós, deputado Adriano. Deputado Leleco, deputado Celim. Eu sou morador e vivo lá em Governador Valadares e vivi de perto o que nós sofremos ali. e nós ficamos naquele momento ali sete dias sem água, sem poder captar nada e aquela loucura de o Brasil inteiro ajudando, mandando caminhões e caminhões de água mineral para o fornecimento. Mais do que estar nomeado e estar dentro dos deputados pertencentes à CIP, eu tenho certeza que o deputado Leleco tem essa sensibilidade e vai nos capitanear quanto a isso. Prova disso a sua liderança desde que assumiu essa coordenação aqui em Minas Gerais é que nós possamos ter de fato voz ativa enquanto CIP em todas as discussões que vão acontecer daqui para a frente. Tem aqui dois colegas vereadores nos assistindo lá de Governador Valadares, sabem disso, o vereador Fernando da Luz e o vereador Jefferson Madureira vivem lá, são fiscalizadores do município e sabem o que nós vivemos lá e precisamos de fato dos reparos. O deputado Leleco falou sobre a universidade, que é uma ideia lá do nosso deputado Selim, mas mais do que isso, de fato, esse dinheiro vai chegar, como vai chegar, vai ser aplicado. Vamos fazer uma transferência especial, vamos fazer uma analogia aqui do recurso de transferência especial para um recurso de uma negociação, de uma pactuação. para que aquela pessoa que precise possa sentir na pele o reflexo que a reparação chegou nela. Não é em nós, deputados, não é aquelas pessoas que não precisam, são os que mais precisam da região ribeirinha e daquela região que necessita, de fato, do poder público, não só em Governador Valadares, por menor, não é os municípios que não são tão grandes, mas do município das margens é o município maior, com mais de 300 mil habitantes hoje, e eu quero estar contribuindo diretamente para que nós possamos estar juntos, tomando as decisões juntas aqui e ter voz ativa nas decisões daqui para a frente. Eu tenho certeza, Laleco, que você vai nos capitanear isso aí, quanto mais possamos ir à Brasília, juntar com os nossos colegas do Espírito Santo e fazer voz e força para que nós possamos ser ouvidos e aceitos nas nossas ideias e propostas. no mais, obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputado Enes. Queria fazer também menção aqui à visita que fizemos no TRF6, onde solicitamos, enquanto CIP, que os deputados nomeados nesta Comissão Interestadual que possam fazer parte da mesa de acordo da repactuação, conforme os termos que o senhor trouxe no sentido profundo da ação e não apenas como espectadores da decisão que tomam por nós, inclusive, de onde é que vão colocar recurso ou não. Quero trazer aqui, o deputado Celinho estava presente, nós tivemos juntos ao desembargador Roberto, isso, juiz Roberto, e nós vamos cobrar essa resposta também, uma vez que eles anunciam as coisas e não nos responderam até a presente data. Deputado Adriano. Uma boa tarde a todos e a todas, com muito carinho o nosso presidente Deleco, nosso irmão Enes, que sofreu na pele lá em Governador Valadares, tem familiares lá também que acompanhamos angústias, levamos água mineral até eles pela falta de água, de acolhimento, de tudo que é população, não só de Governador Valadares, mas de toda a região que o Rio Doce percorre, passa até hoje, não é, querido Celinho? Falar em repartuação é muito desanimador para todos nós. Eu acompanho essa história desde 2015, enquanto eu era vice-prefeito de Rio Casca. E já entrou prefeito, passou prefeito, o prefeito já morreu de tanta ansiedade por conta da repartuação, prefeito dorme sonhando, acorda sonhando, população da mesma forma e a repartuação parece uma rainha da Inglaterra, muito distante de nós, muito distante da nossa realidade. É aquele momento de elevar a esperança de todos nós e na hora que você está ali quase pegando ali no pote de mel, eles vão lá e derrubam um pote de mel e começam a juntar o mel todo de novo e a mesma história, a mesma conversa fiada, a mesma situação. Infelizmente, quem que sofre com isso? São as pessoas liberinhas, são as pessoas que ali sofreram realmente na pele. A gente viu dinheiro para todo lado, mas, de fato, para melhorar a vida daquelas pessoas que sofreram na pele nessa tragédia histórica, não só no Brasil, mas no mundo. Foi a maior tragédia ambiental da humanidade. A gente não viu, de fato. Então, sim, a gente se sente muito angustiado, a gente se sente muito pequeno em relação a essa repercussão, porque a gente não sabe, de fato, na verdade, o que acontece atrás dos nossos olhos. Todos nós quadros aqui, como várias autoridades, vários prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, têm o mesmo sentimento de resolver a situação. Mas parece que tem algo muito maior que a gente não consegue enxergar, que essa repercussão é uma verdadeira ilusão. E eu tenho certeza que todos nós vamos empenhar ao máximo que essa ilusão passe para se tornar uma realidade, não na nossa vida, mas na vida das pessoas. Acredito muito de todos nós que estamos aqui, quero muito participar desse momento, mas quero também que isso chegue a um ponto final. Isso não pode ser uma história sem fim. Essa história, ela parece uma história sem fim e um final triste. É um final que, quando as pessoas sonham que a repercussão vai acontecer, acontece alguma coisa no meio do caminho que ela volta lá atrás novamente e começa a história toda de novo. Então, sim, como a pessoa que acompanhou isso desde o início, eu, para te falar a verdade, a gente fica até sem esperança. Sem esperança que um dia, de fato, isso vai acontecer realmente. Sem esperança de um dia, de fato, que essa repactuação vai sair, de fato, do papel e chegar lá na ponta que é na vida das pessoas. Então, se eu peço que todos nós continuamos firmes, vocês podem contar com a minha pessoa, com o meu mandato, para o que der e vier, mas nós temos que descobrir o que acontece, que na hora que vai sair a repactuação, ela volta lá atrás de novo e começa a mesma história. Entra o governo, sai o governo, é a mesma coisa. Então, o meu sentimento hoje é de angústia, de frustração e de não ver realmente, de fato, essa repactuação na vida das pessoas. Uma boa tarde, que Deus abençoe a cada um. Obrigado, deputado Adriano, que traz também esta experiência à frente do Executivo, que também não é contada, vamos dizer assim, do ponto de vista da participação. Nós não temos nem parlamentares municipais, parlamentares estaduais, como dizemos agora, parlamentares federais, assim como constatamos, e muitos atores, assim como os atingidos diretamente, não fazem parte de nenhuma proposta, nenhum diálogo. alguém está resolvendo por nós. Eu acho que o nosso pedido é sempre assim, nada de nós sem nós. Nós vamos também com a palavra o deputado Celinho. Quero aqui cumprimentar o nosso coordenador-geral, o deputado Leleco Pimentel, cumprimentar também os membros aqui dessa CIP, da Bacia do Rio Doce, o deputado Adriano Alvarenga, o deputado Enes Cândido, dizer, deputado Leleco, da importância dessa reunião, já a primeira reunião do ano de 2024, onde você, de uma forma muito assertiva, traz aqui a possibilidade da gente organizarmos, para podermos colocar um cronograma de atividades da CIP do Rio Doce para ser debatido no ano de 2024. também eu acho que será de suma importância dentro dessa construção desse debate, o debate que você está propondo, que foi aprovado agora no requerimento, para a gente, dessas quatro mesas, ouvir todos os lados, ouvir toda essa população atingida, ouvir de que proposta a gente pode construir para a gente ver a repactuação acontecer, nós, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como também da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, representando a CIP, nós não podemos só ficar assistindo as coisas acontecerem e definindo pela Justiça Federal ou mesmo pelos governos, mas nós, aqui da Assembleia, não temos conhecimento. Então, a CIP tem um papel fundamental de fazer esse debate público, nesse debate público a gente vai ter muitos ganhos, com certeza, e buscar sempre uma resposta para a sociedade. Eu me lembro, Eleco, quando aconteceu essa tragédia, esse crime de Mariana, foi muito e houve muito já ter um acumulado de conversas. Eu até assumi a presidência da CIP, porém, veio o processo de pandemia e nós ficamos totalmente prejudicados em fazer um trabalho. Mas algumas conquistas, a gente não pode negar, não, também teve. Eu fiz uma luta muito grande para que a estrada, a MG760, que liga Timóteo à zona da mata, são 57 quilômetros, fosse pavimentada. Uma obra que foi reclamada há 40 anos. E por que ela foi pavimentada? Ela foi pavimentada porque nós defendemos, lá junto, a justiça, que houve um impacto na bacia do Rio Doce, nas lagoas do Parque Estadual do Rio Doce. E ali foi liberado um recurso de 140 milhões para que pudesse ser feita essa pavimentação da LMG760, como também da estrada Parque Bisto devolvência. Mas isso é muito pouco, perto do crime cometido, da tragédia. Então, nós temos que fazer mesmo, reparar, a todos que foram atingidos, de forma criminosa, para que a gente possa dar a ele o direito deles serem garantidos e a Assembleia dar o papel e fazer o papel que precisa fazer. vários deputados aqui da comissão, da CIP, são deputados que vivenciaram esse problema, como o nosso querido deputado Enes Cândido, morador de Governador Valadares. A gente visitou e viu lá com presença o que é, mas a gente assistiu também passar pelo Rio Piracicaba. O Rio Piracicaba não foi contaminado, mas chegando no Rio Doce e fazendo toda essa tragédia, esse crime na calha da bacia do Rio Doce. Então, estamos juntos para construir esse trabalho. Tudo que estiver proposto, nós vamos contribuir de forma positiva e, ao mesmo tempo, outras oportunidades de trazer temas e reuniões e audiências para que possa ser realizada. Nós estaremos juntos para, unidos, encontrarmos a solução necessária para reparar toda essa tragédia. Muito obrigado. Gratidão, deputado Celim. Então, diante das falas, nós anunciamos um requerimento conjunto dos quatro deputados em relação também à visita a esta possível estrutura da Casa da Repactuação e Governador Valadares e, claro, visitando junto as comunidades, analisando os impactos, sobretudo agora, a preocupação com o saneamento ambiental em tempos em que o PlanSAB, que é o autorizador, assim, por dizer, desta relação que hoje coloca o abastecimento da cidade de Governador Valadares como lugar da gente compreender se esta saída das águas contaminadas aqui, denunciadas no relatório da EICOM, que já foi uma transposição, ou seja, nós temos toda a característica aqui de desequilíbrio ambiental, mas temos agora também essa situação que é uma situação de debate do Brasil inteiro em relação ao que eu chamo de privatização das águas. Eu não tenho outro nome, se vocês tiverem, por favor, me corrijam. Quando você concede por 30, 35 anos a autorga de um bem que é de acesso universal, onde tarifas sociais e exploração, como está acontecendo em Patinga, já aconteceu na minha cidade, Ouro Preto, que também é bacia do Rio Doce, e nós sabemos o sofrimento e sabemos também a exclusão dos mais pobres nesse acesso daquilo que é universal. Portanto, esse requerimento assinado pelos deputados, os deputados subscrevem nos termos dos artigos 100 do Regimento Interno, seja realizada visita às comunidades localizadas à margem do Rio Doce, no município de Governador Valadares, para averiguar as condições e quais se encontram em decorrência do crime continuado cometido pelas mineradoras Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton, Brasil LTDA, que feriu de morte a bacia do Rio Doce. O requerimento encontra-se em discussão, em votação. Os deputados que assim o aprovam permaneçam aprovados. Nós também temos notícias de que o processo na Inglaterra também corre em vias de uma possibilidade de os municípios que recorreram à justiça britânica terem respostas. E claro que nós vamos trazer esse tema também para o debate. É muita coisa. Nós queremos agradecer aos deputados que se fizeram presentes. Nós vamos solicitar que as reuniões aconteçam às terças, às 16 horas, que não concorrem com nenhuma outra comissão, para que nós possamos organizar esses trabalhos. Nesse interim, nós vamos ter uma reunião com a CIP, com a CIP do Espírito Santo, para que nós possamos pactuar esse conteúdo, as mesas e os convidados, de modo que todos os deputados poderão opinar e, claro, a gente trazer o contraditório. Mas eu sei que aqui não existe entre nós nenhuma disputa que nos coloque em lugar contrário a não ser esse da retomada da vida, da repactuação, da reparação integral das vidas. Portanto, a gente, com esta reunião de hoje, cumpre também com o que nós programamos. Pergunta se vocês têm vamos encerrar. Cumprida a finalidade da reunião, agradecemos aos deputados que fizeram presentes, determinar a lavratura da ata, encerrando esses trabalhos e solicitando que continuem empenhados para a luta. Obrigado, Enes, obrigado, Adriano, obrigado, deputado Celinho, obrigado aos vereadores do governador Valadares que se fazem presentes, a assessoria. Nós precisávamos deste rito para aprovação dos requerimentos, assim o fizemos, para que os trabalhos agora andem e saiam das águas rasas para as águas profundas que requerem justiça e empenho de todos nós. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.